Como é que é, pequeninos? Tiveram saudades minhas? E ainda bem! Já há muito tempo que não faço um vídeo para vocês, pequeninos! Como é que é, pequeninos? Não se esqueçam de treinar para ficarem GRANDE, FORTE E GROSSO! Bom, hoje quero-vos apresentar aqui uma amiga minha, que é a Anidra! Anidra, vem cá, Anidra! 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 Bom, ela não quer vir, porque ela está... Ela está muito aconcentrada, pá! Ela é muito aconcentrada, a Anidra, pá! Eu estou com a Anidra! Ela está mal a ver, mas eu vou dizer! Ela mexe com o meu sistema nervoso, pá! Fico assim meio... Meio maluco! A Anidra põe-me maluco! Mais maluco, no bom sentido! Fico assim com mais... Com mais adrenalina! Fico... Fico assim com mais energia! Fico assim com vontade de fazer coisas, pá! Só me apetece fazer coisas! Fico com mais endurance! Aguento-me mais tempo! Sempre estou com a Anidra! A Anidra põe-me a aguentar-me! Uh, gada maluca! Que é a Anidra! Que é que é a Anidra? Que é muita concentra... A Anidra! Ela continua concentrada! Porquê é que continua concentrada? Porque é a cafeína Anidra! Uh! A cafeína Anidra que é? A fórmula mais concentrada de cafeína! É a Anidra! Uh! Uma dose de Anidra vale por dois cafés! E nós devemos tomar isto meia hora antes do treino! Para ficarmos com aquela energia, com aquele power! Como é que isto toma? Aves! Já estou! Ficou! Ficou! É, não é tanta Anidra! A Anidra está no ar! Lalalala! Isto não é para chegar, maluca! Isto é para tomar assim! Está aqui a dozinha! Uh! Isto é muito afininho, pão! Então! Diz aqui! Tomar uma a duas doses ao longo do dia! Misture com a quantidade sejada de água ou da sua bebida preferida! Não tomar mais do que duas doses por dia! É isto! Isto é muito pequenininho, pão! Só isto! Isto é muito é concentrado! Ui! Pumba! Uh! Não tens de perigo! Se vocês fizerem compras da Prozis e usarem o cupão UNAS10 Tenham 10% de desconto em todos os ordentos da Prozis! E... Se fizerem compras superiores a 20€ Recebem isto à borda! Até ao final do mês! Uh! Até ao final do mês de Março! Compras superiores a 20€! Cupão UNAS10! 10% de desconto! E a Nidra vai para a vossa casa! Tenho de explicar às vossas namoradas! Olha! Chegou a Nidra! É a minha amiga! É grátis! Eu já cheguei! Tchau! 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 Tchau!